Na sua bastante castigada, a sede social do São Paulo ontem sofreu muito, com carros submersos, estrutura muito abalada, hoje é um dia de limpeza também, as atividades para os associados estão interrompidas, então, portanto, a gente está acompanhando essa situação que já é repetida, já é constante ali no local, e a própria diretoria do São Paulo, Megali, lembrava, né, Megali, cobrou também um posicionamento da prefeitura, justamente uma solução ali num problema que já é bastante comum. A gente está vendo até na imagem, né, tem escrito em um dos muros ali da sede social do São Paulo, a área sujeita a enchentes, alagamentos, né? Olha só que coisa inônica, né? A área sujeita a alagamentos e uma pessoa, é uma mulher... Em cima do carro. Em cima do carro. Em cima mesmo, né? Em cima do carro mesmo, porque o carro está com água até metade da janela. O Morumbi foi construído num vale, né? Ali todas as ruas que chegam são descidas. Mas a vira da Morumbi, a Giovanni Gronk, então é uma parte realmente muito baixa. Mas esses alagamentos muito fortes que transformam a área social do São Paulo Futebol Clube em cascata são coisa relativamente recente, né? Não ocorriam na época da construção do Morumbi, por exemplo. Então tudo isso tem a ver com a permeabilização da cidade, enfim, coisas de cidade grande que acabam não tomando conta dos seus. Não se limpa boeiro, enfim, aquela coisa toda. E aí o São Paulo emitiu uma nota pedindo providências à prefeitura para que isso deixe de acontecer.